Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mensagem do dia 9 de agosto de 1999. No refúgio do teu coração. Fugir da realidade com a pessoa que ama, isso não acontece. Porque quem ama verdadeiramente olha para o céu e me pergunta. Pai, ensina-me a viver. Quero ser feliz, mas que o meu próximo seja também. Este ou esta pessoa é iluminada como toda natureza, pois sabe amar, perdoar, ajudar, acariciar e por fim rezar, pedindo-me cada vez mais força para dentro do seu coração. O que acontece, digo-vos, meus queridos filhos, que antes de eu vir a este mundo pela primeira vez em pessoa, carinhosamente meu Santo Pai preparou o primeiro coração de Joaquim e Ana, para que através deles viesse uma semente livre do pecado original, Maria. E ela nasceu. Mas na sua idade de se casar, não poderia ser diferente dos outros. O casamento houve com José, que estava preparado para ter uma vivência com Maria. Porém, ouviu dela que ele deveria respeitar o seu corpo, porque estava preparada só para Deus. José aceitou, mesmo sabendo que ao lado de uma linda mulher sofreria um pouco com isso. Mas tão logo soube da boca de Maria que ela estava grávida. Entristeceu-se, porque se ele não podia tocar no corpo dela, outra pessoa pôde tocar. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Mas tão logo que foi avisado, dito por um anjo meu, que tudo era obra do Espírito Santo, conformou-se e veio ao encontro de Maria, e os dois se casaram. Para o povo, eu era o seu filho. Mas para minha mãe e ele, José, eu, Jesus, era o filho de Deus. Assim formamos uma família santa, porque o primeiro homem e a primeira mulher pecaram, e por seus pecados veio a morte. Então a tristeza se alastra cada vez mais através de muitas separações e mortes estúpidas e vergonhosas no meio da sociedade. Veja, meu filho, o quanto vocês sofreram para conseguir imitar a Sagrada Família. Não és um rei, nem a tua esposa é uma rainha, nem os teus filhos são membros de minha igreja, mas considerados diante de meu pai e de mim, pelo poder do Espírito Santo, vieram a ser uma família como tantas, um refúgio para mim dentro dos vossos corações. Tudo isso vem através do amor verdadeiro, que sofre com injustiça, mas não me decepciona. Só me faz feliz, e esta felicidade retribuirei tão logo para toda a eternidade. Essa mensagem é muito bonita. Jesus está falando da época em que ele nasceu, ele escolheu Nossa Senhora e São José para vir morar aqui na terra, uma família santa. Comparando com a nossa época de agora, olha que tristeza está acontecendo na igreja. Jesus está sendo retirado das igrejas, e ele escolhe a família para vir morar aqui. Ele mesmo fala É porque a gente ama a Deus, respeita a Deus, e ele está na casa que o ama e respeita, na casa de todas as famílias que o amam e respeitam. Já que na igreja católica ele não tem mais lugar, ele foi expulso, foi trocado por dinheiro, foi traído. Então ele aceita o nosso coração como refúgio, a nossa casa como um santuário. Se a gente respeitar e amar ele. Essa mensagem do dia 9 de agosto de 1999. No refúgio do teu coração, meditem bem. O que Jesus quer é amor, amor e respeito. Seja a família mais simples, como foi Nossa Senhora e São José. Uma família muito simples lá em Nazaré. Ali Deus estava. Também na nossa casa, se nós tivermos amor e respeito, ele vai ficar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto